Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar a fazer um coração de origami. Bom, ninguém tá me conhecendo mais, meu nome é Isadora e eu tenho 10 anos. Eu comecei esse canal porque eu tava querendo muito, 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 muito fazer um canal e eu não tinha coragem. Meu pai também não deixava, mas hoje agora ele deixou e eu vou fazer. Nesse canal vai ter bastante brincadeiras, viagens, trollagens, vai ser muito divertido. Então, vamos nessa. Mas antes, roda a vinheta. Voltando, vamos começar. Bom, você vai precisar de um pedaço de papel quadradinho e vamos lá, né gente? A gente vai pegar e vai dobrar essa ponta até essa. Assim. Ele tá riscado, tá gente? Mas não importa. Pode ser um papel limpo e sem telho desenhado, mas eu peguei um riscado aqui em casa mesmo. Ó. Aí depois a gente vai desdobrar ele e vamos fazer a mesma coisa com essa ponta e a outra. Ó, a gente dobrou assim. Agora a gente vai dobrar assim. Aqui. Ó. Agora, a gente vai pegar essa pontinha aqui. Vamos deixar ele, né? Tava assim, vamos deixar ele nessa posição. Vamos pegar essa pontinha e dobrar até o meio. Aí, a gente vai pegar essa pontinha de baixo. Vamos dobrar até aqui, ó. Até essa partezinha aqui que a gente dobrou agora. Assim. Vamos analisar aqui. Aí, ele vai fazer assim. Aí, a gente vai pegar... Vamos deixar ele assim, só com essa parte aqui pra baixo. E vamos pegar essa parte, ó, e dobrar. Assim. Depois a gente vai dobrar assim. Vamos botar pra trás assim, ó. E pra não ficar feio com essas pontinhas, a gente vai dobrar pra trás essa parte. E essa também. Aí, essas pontinhas, a gente também vai dobrar pra trás, assim. Agora, eu vou escrever uma coisa aqui na frente. Pronto. E assim fica o nosso coração de origami. Agora, vamos pra próxima dobradura. Bom, pessoal. A próxima dobradura é bem facinha, tá? Bem mais fácil que o coração de origami. Bom. É um... Eu não sei o nome daquele negocinho. Mas é um negócio da sorte. Que é pra você abrir o negocinho e ler pra ver a sua sorte. Então, eu vou ensinar. Vocês também vão precisar de um papel. Assim. Um papel quadradinho. Então, vamos lá. A gente vai pegar. E vamos fazer as mesmas marcações que a gente fez no do coração. São as mesmas. A gente vai pegar essa pontinha. E levar até a outra ponta. Pra poder fazer as marcações. Tá, gente? Senão, não dá pra fazer. A gente tem que saber as marcações. E a mesma coisa com essa ponta e a outra. Aqui. Pronto. Pronto. Agora que a gente já tem as marcações. A gente vai pegar essa pontinha. E vamos dobrar até essa marcação. Já vou mostrar pra vocês, gente. Assim. E vamos pegar essa aqui também. Essa outra pontinha aqui também. E fazer a mesma coisa. Até aqui, ó. Até aqui do lado dele. Até aqui, gente. Mesma coisa, tá, gente? Só que daí a gente fica bem certinho do ladinho. Pronto. Aí fez a mesma coisa. E a mesma coisa quase debaixo. Mesma coisinha quase debaixo que debaixo. Mesma coisa. Dobra essa aqui. Pronto. Fiz a mesma coisa quase debaixo. Agora a gente vai virar o papel assim. E vamos fazer a mesma coisa. Fiz o papel virado. Ó, já fiz nos dois de cima. Agora nos dois de baixo. Mesma coisa. Se você pegar um pedaço de quadrado maior de papel, aí ele vai ficar maior. Mas como eu peguei menorzinho, vai ficar menor. Agora ele vai ficar assim, ó. Não é essa parte aqui de trás. É essa aqui. Você vai pegar essa parte e vai dobrar assim, ó. Assim. E do outro lado, a mesma coisa. Eu já dobrei assim. Vem, gente? Vamos abrir e vai fazer assim. Assim. Agora a gente vai ter aqui, ó. Abrir esse negocinho, botar os dedos. E aqui também, ó. Devagarzinho, gente. E ele vai se arrumar, ó. Viu? Ó, ó. Prontinho, ó, gente. Agora aqui. Agora que ele tá assim, ó. Você vai escolher um número. Aí seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Abrindo. Aí, por exemplo, vai ter duas cores. Azul e roxo. Aí vai, ah, quero roxo. Aí aqui vai, vamos dizer, ó. Aí você tem que botar a cor aqui, aqui, aqui e aqui. Quatro cores. Aí escolher o roxo. Aí você vai abrir. E aqui dentro vai estar escrito alguma coisa, com a sua sorte. Bom, se você gostou desse vídeo, já vai deixando muito like e se inscrevendo no canal, que é muito importante. Beijo. Deixa aqui nos comentários qual origami vocês querem que eu ensine. Tchau.